E aí, bora começar mais um vídeo com Cássia Guimarães decorando sem estresse. Neste vídeo nós vamos fazer, como sempre, de tudo um pouco. Nós vamos ter manutenção, não da casa toda, que dá para mostrar, mas de um ambiente eu vou mostrar para vocês. Porque nesse ambiente eu quero mostrar para vocês uma ideia muito boa. Tem uma ideia que eu achei muito boa, muito interessante para ser aplicada no dia a dia, nesse ambiente. E essa ideia é assistente ao ano todo e também nas datas festivas. Você pode também utilizar, dando um novo layout. Nós vamos fazer também, faça você mesmo. Algo simples, mas com originalidade e simplicidade. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o like de vocês, comente aquilo que vocês acharam. Gostando, passa para o seu amigo do WhatsApp, para a sua família, para o seu colega de trabalho. Compartilhe esse vídeo. E você que está chegando agora, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber notificação. E agora eu convido vocês a entrarem e a se sentirem em casa. Aqui pessoal, eu já pintei, são seis telinhas dessas, de jogo americano, de bambu. Eu já pintei as seis, a primeira de mão. Aí eu estou mostrando para vocês, aqui é a última. Aí eu vou esperar secar, aí vou dar a segunda de mão. Aí nós vamos para lá, para fazer o esquema. Deixa eu falar para vocês, eu vou nem mostrar para vocês. Deixei uma para fazer junto com vocês, para vocês terem ideia de como eu fiz. Eu já fiz aqui, só deixei um para fazer junto com vocês. Eu vou mostrar o que eu fiz, a minha ideia. E depois vou explicar como eu fiz. Nada demais, simples de fazer, mas que é uma ideia legal. Que você pode fazer com outro tipo de material, se quiser. Até mesmo com tecido. Olha só, eu deixei eles amarrados. E eu fiz com um fio de juta. Aí eu vou soltar ele, só para mostrar para vocês como é que fica. Olha só, olha como é fácil. Pronto, ela fica só com esse pontinho aqui. Você pode puxar, deixa eu até fazer mais aqui, mais evidenciado. Você pode puxar ela, e pode puxar ela assim, para ela ficar assim. Pronto, olha isso. E aqui, eu vou colocar exatamente no meio, eu vou passar aqui, ó. Vou passar o fio exatamente no meio. Com a ponta da tesoura, ou ponta de qualquer outro, algo que tenha ponta, ele passa para o outro lado. Pronto. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colar... Esse lado aqui, eu não pintei, que não tem necessidade de pintar, tá, gente? Gastar tinta aqui, desse lado. Aí eu vou com a cola quente. E eu vou te falar que a cola quente, assim, direto, não desprende, porque eu mesmo, esses nichos que eu fiz aqui, foram com cola quente. Tá aí até hoje, numa boa, sem dar dor de cabeça. Aqui, perfeito. Agora, o último lá, gente, eu vou botar o meu nicho, que eu tenho. Não vou botar esse, sabe por quê? Porque não tem como prender lá. Porque essa mesa aqui no canto, ela vem com detalhe aqui. Aí, ela corta ali um pedaço do nicho. E aí, não tem como colocar. Aí, o último, eu só vou botar o de baixo, igual a esse aqui. Eu vou botar lá embaixo. Terminei, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu deixei ela enroladinha, pra vocês verem. Uma enrolada e uma na posição reta. Olha como ficou. Olha isso aqui. Aí, vai ficar tudo assim, fechadinho. E lá, que eu falei pra vocês. Não dá pra colocar. Eu deixei o organizador, que é desse aqui. Deixei ele. Inclusive, eu tenho que ver onde que tá o... Onde tá o puxador dele. Não sei onde que eu coloquei. Esse abajur de palio, que eu já falei pra vocês, que eu coloquei aqui. Ficou legal, porque ficou bem aqui com... Dando esse acabamento aqui com o puxador. Os organizadores. Acho que ficou legal. E... E aqui também. Olha isso. Mesmo que não esteja organizado, com isso assim, fechadinho. Ó. Não tem problema. Mas aí, eu vou permanecer com os... Com os tecidos assim. Que assim, pelo menos, eu visualizo. Vou ver o que eu tenho mais. Que eu coloquei esses dois organizadores aqui. E eu posso preencher de tecidos. Mas eu vou ver o que eu tenho tecido. Que a metragem... É... É maior. E não cabe fazer assim. Aí, deixa eu mostrar pra vocês por que em cima não dá pra fazer. Por conta disso, ó. Tem isso aqui, ó. Esse acabamento aqui. Aí, não dá pra colocar isso aqui. Aí, os dois últimos eu deixei sem. E ficou assim. Mas esse também nem parece. Porque a cadeira fica aí. Com a cadeira aqui. Realmente, não dá nem pra ver o nincho lá. Lá de trás. Não dá pra ver. É... Ideal seria se eu pudesse colocar também lá. Mas não tem como por conta daquilo ali. Que... Que acaba interferindo. Eu posso simplesmente vir aqui. Desatar. E aí, ele vai... Tá aí. Será que eu tava pensando, pessoal? Eu posso colocar um puxador. Igual a esse aqui, ó. Ali. Posso fazer isso. Colocar um puxador aqui. É. Vamos ver. Se eu colocar, eu... Mostro pra vocês. Ficou dessa forma. Ficou bem limpo. Sem interferência das cores do tecido. E aí, conta pra mim, gente. O que vocês acham? De eu colocar o puxador. Igual isso aqui. Isso aí é só eu caçar na natureza que eu acho. Aí, é só depois cortar. Não preciso comprar. Vocês me dizem aí. O que é que vocês acham de eu fazer isso? Colocar esse puxador. Aí, terminou. Isso aqui foi do vídeo passado. Tudo isso que vocês estão vendo aqui. De costura. Curtina. Pra quem tá chegando agora. Foi feito no canal. Lá, os quadrinhos. Esses organizadores. Quem me acompanha, sabe. Esses quadrinhos aqui. Porque eu achei que a... Que deu... Trouxe uma leveza também aqui pro ambiente. Pessoal, eu vou começar a manutenção da suíte. Eu não ia nem mostrar pra vocês. Eu só vou... Passar um aspirador de pó, como vocês estão vendo. Aí, o que eu vou fazer? Vou limpar a pia. Os utensílios da pia. Vou limpar os vasos. Vou limpar... Passar um pano no box. E limpar o espelho. E passar... Detergente, sifre no chão. Com pano. E... Só. Porque eu quero mostrar pra vocês. Algo que eu aprendi. E eu vou compartilhar com vocês. Que eu achei muito interessante. Essas aqui são as toalhinhas que eu sempre coloco. Quando acaba, aí eu reponho. Não foi nenhuma limpeza não. É só a manutenção aqui da pia. É... Do boxe. É... Passar no pano. No vaso. Aqui no chão. Vocês sabem que meu papel higiênico. Eu sempre faço ele uma florzinha. Ou coloco ele retinho. Sempre faço uma gracinha nele. Então, eu resolvi fazer algo diferente. E compartilhar com vocês. Essa ideia que eu achei muito interessante. Empacotar o papel higiênico. O que eu fiz? Eu fiz com guardanapo. Sabe esses guardanapos mais bonitos? Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu fiz já pro Natal. Olha. Se você quiser... Aí aqui, ele enfogadinho. Você pode botar um detalhezinho aqui. Uma fitinha. Pode botar uma fitinha aqui e fazer assim. Fica uma gracinha. Isso aí é uma ideia que veio da minha cachorra. Fazer assim. Mas essa de embrulhar, eu achei interessante. A pessoa embrulhou lá. Não sei com qual foi o papel. Mas ela embrulhou com papel tipo de guardanapo. E aí, eu tive a ideia de fazer assim. Uma ideia pro final do ano, Natal. Fazer assim. Aí, coloco uma fitinha aqui por dentro. E fica bonitinho. O banheiro também enfeitado. Agora, tem esse aqui pra sempre. Mas eu achei interessante. Que quem costura tem esses alfinetinhos assim. Eu tenho coraçãozinho. Eu tenho fruzinho. Eu tenho só a folha. Aí, olha. Pode pegar. Colocar. Exatamente assim. Conforme eu coloquei. Fincar aqui. E aí, fica um detalhe. Bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês algo. Fiz vários. Assim, ó. Tudo com esse detalhe. Aqui é a folha. Aqui é a florzinha. E o interessante disso. Quando você desembrulha pra usar. Você não joga esse papel fora. Você usa ele de novo pra embrulhar outro. Você não tem assim um desperdício. E fica tudo sempre bonito. Você coloca uma padronagem. Escolha uma padronagem. Que fique bonito no seu banheiro. Eu coloquei aqui azul. Eu vou mostrar no banheiro social lá de baixo. Qual que eu coloquei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como fazer, tá? Não tem mistério não. Deixa esses aqui que é. De Natal. Gente, eu não arrumo a minha casa. Nem feito minha casa pro Natal não. Mas eu posso fazer uma mesa posta. Pra vocês, inspirada. Eu nem passo na tela aqui. Eu passo com as minhas irmãs. Mas eu posso fazer uma mesa posta inspirada. Vocês estão vendo aqui? O que você vai fazer? Você vai pegar uma ponta do guardanapo. E vai, ó. Fazer exatamente isso. Enrolar. Isso aqui. Isso que vocês estão vendo. Aí vai ficar essa ponta aqui, ó. Você pode pegar, vir aqui na bica e fazer como um carimbo. O que eu não aconselho. Porque o que vai acontecer? Você vai molhar e vai danificar. E como é bom pra você usar de novo. Aí na hora de você dobrar, você faz assim, ó. Dobra assim e põe delicadamente, delicadamente pra dentro aqui do rolo. E aqui a mesma coisa. Faz assim e põe delicadamente aqui pra dentro. Depois, na hora que você for usar, é só você tirar delicadamente e fazer o quê? E usar. Aí essa ponta aqui, ou você molha, ou você põe um alfinetezinho, uma pedrinha, um negocinho pra dar uma graça. Ou simplesmente assim, ó. Eu vou fazer assim, mas eu não fiz isso. Vocês viram, né? Eu coloquei. Ou assim. Aí vai secar, vai ficar tipo um brasão. Tá? Aí, vou colocar aqui, ó. Esse. O que eu faço? Nesse meu, na minha cestinha, eu ponho dois aqui. Aí eu não preciso colocar nada de brilhinho em nada. Igual essa aqui que tá. Aí eu ponho um aqui e aqui em cima vai um sem ser embrulhado. Embulhado, porque é o que vai ficar sem uso. Agora eu vou mostrar pro final do ano, como vocês podem fazer pra enfeitar. Ó. Vai enrolar da mesma forma que eu enrolei o outro. Do mesmo jeito. Aí vai. Vou colocar pra dentro, assim, bonitinho. Bota aqui, bonitinho. Aí, esse daqui, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu já cortei um aqui. Assim, eu cortei um guardanapo desse ao meio, pra botar, fazer uma graça aqui na frente. Aí, pode fazer uma, botar uma fitinha. Ou não, tá? Eu boto só aqui na frente, ou faz um laço, que vocês acharem melhor. Aí é só colocar aqui dentro. Ó, assim. O outro também aqui dentro. Aí fica esse detalhe aqui, ó. Na frente, assim. Aí, o que que vocês podem fazer? Como eu falei, pode fazer assim e colocar um laço. Olha, vai ficar bonito. De fita. Olha isso, que gracinha. Esse pode ser pro Natal. A manutenção já tá pronta. Eu fiz. Eu uso sempre tapete assim. Um só. Comprido. Sempre faço isso. Aqui ficou assim. E aqui, como eu mostrei pra vocês. Aqui eu botei o alfinetinho que eu não quis molhar, porque eu quero aproveitar o guardanapo pra enrolar novamente outros papéis higiênicos. Aí eu acho assim, fica legal, porque ele fica coberto. Gostei muito dessa ideia. Aqui eu gosto de toalha de rosto. Tá, pessoal? Mas eu sempre boto umas toalhinhas assim, dessa forma arrumada nessa bandejinha. Aqui dentro também tem cheirinho. E aqui, pra quem tá chegando agora no canal, isso aqui eu que fiz. E eu customizei esse jogo de toalha. Ela tem a de banho também. Fiz esse detalhe de barrado. Tem vídeo no canal. Lá embaixo eu vou mostrar pra vocês como ficou. Olha que legal. Aqui embaixo até combinou com a toalhinha. Olha. Com esse suportezinho de toalha também. Combinou. E ela combinou direitinho aqui. Aqui pode botar mais de um, se quiser também. Eu não uso aquele porta-papel higiênico, eu não gosto. Aqui, basicamente, também eu fiz a manutenção que eu fiz lá daquele jeitinho. Tá tudo limpinho. Coloquei o tapete, mesmo tapete. Que aqui a gente quase não usa. Só que eu vou mostrar pra vocês a estampa do papel higiênico daqui. Meu, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha curtido o vídeo. Que tenha sido pra você algo de aguçar a sua criatividade. E de incentivo. Aquele beijo no coração de vocês. Uma semana hiper, super abençoada. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.